Eu só não dou uma unhada na cara de todos vocês, porque eu vou comer agora a minha ração uísca sachê sabor a atum. Vamos lá, Juarez, vamos dar um pau nesses cavalos, vamos lá! Corre, Juarez, corre, Juarez, deu ruim, deu ruim, deu ruim! Ai, corre, Juarez, corre! Juarez, você me coloca em cada encrenca, meu Deus! Ô, Márcia, tá faltando um negócio aqui nessa mala. Pronto, agora não falta mais nada. Ai, Márcia, pode levar. Juninho, sai daí, Juninho! Vai sujar toda a minha mala! Sai, vai, vai pra lá! Como assim, Márcia, você não vai me levar? Vai sim, olha os patos que estão aqui, dá pra levar, ó! Eu caio muito direitinho, ó, Gui, ó, tá vendo? Ó, dá até minhas patinhas pra caber aqui, ó, tá vendo? Ai, ai, ai! Tá bonitinho! Ai, adorei esse cachorrinho, tá bonitinho! Bembrulha dois! Ó, moço! Alá, quem disse que tigre não tem bom humor? Vamos ver o que vai acontecer! Ah, quando eu era jovem, eu era muito bom em pegar papalégua! Bibi! Só não vou correr atrás de você, porque eu virei vegetariano! Você ainda vai... Deixando ser mentiroso, ó, coiote! Você nunca conseguiu pegar o papalégua? Nunca conseguiu comer um franguinho na vida? Teve que se virar num vegetal! Vai um cenourinho aí! Uai, uai, uai! Como é que isso aqui? Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Fight back, nigga! Fight back, nigga! Olha que bonitinho! Oh, que grande! Olha que bonitinho! Olha que bonitinho! Ah, passa a mão nele! Passa! Ah! Ah, eu sou um pedido! Também um piloto desse? Até eu quero! Oxi! É gol, é... É tanto! É o que for! Se tiver um piloto desse, cara, eu tô dentro! Quem não vai confiar num piloto desse? Ah, um piloto desse daí, meu! Não tem avião que não voe direito! Ah, tem certeza! Olha! Que bonitinho! Muito bonitinho! Oh! Hehehehe! Ah, só não te ofereço uma banana, porque eu sei que você não vai comer! Hehehehe! Oh! Esses bichos vêm encher o saco aqui no shopping? Fazer o quê? Dá-lhe uma bengalada, senhora! Dá-lhe uma bengalada! Um não pense não! Entendeu? Pega a dentadura, taca na cara deles! Oxi! Onde já se viu ficar enchendo o saco do povo no shopping? Não acredito! É isso que eu chamo! O gato tá cagando pra esse jogo! Ha, 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 ha! Hehehehe! É! Faça da tragédia o motivo para sorrir! Fica a dica! Fica a dica! Ha, ha, ha! E... Taking our dangerous boy into town! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Essa mulher, ela tá de parabéns! Você vê ela correndo o risco de cair na água junto com o cachorro pra salvar ele! Ela foi lá com toda a cara e coragem pra salvar o bichinho! E aí, ó, tá vendo? E conseguiu salvar o bichinho! Parabéns! Essa mulher é uma heroína! E tamo junto! E aí, ó, tá vendo?